O plenário da Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta terça-feira, 13 de setembro, matéria que prevê a concessão de pensão especial a pessoas diagnosticadas com autismo. A proposta beneficia pacientes nível 3. Essa parcela da população é aquela que tem dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O autista que for diagnosticado nesse grau sofre também com a interação social, em flexibilidade comportamental e isolamento social. Por depender do apoio de outras pessoas, é que a matéria propõe a inclusão dos autistas como beneficiários em lei já existente. A matéria tramita desde setembro do ano passado no Parlamento catarinense.